Olá pessoal, estamos aqui chegando em Águas Belas para fazer um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, passem seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo Vamos mostrar o que tem hoje na feira de Águas Belas E aí Vaqueiro, fala sinésimo, tudo jóia? Vamos entrar aqui no curral do meu amigo Adriano, chegando o gado aqui E aí Faz um serviço, Vaqueiro No curral do meu amigo Adriano, bom dia Adriano Primeira de luxo Primeira, hoje o gado aí é... Bora Vaqueirinho Tá bom? Primeira Macho, fêmea tem de todo jeito aí Adriano, hoje De descarte, umas vacas de descarte aqui Meu amigo Zé de Peitica aqui, testada E aí Primeira de luxo Beleza Sinido Já fez o vídeo? De nada De nada Maravilha arrumada aqui, ó Ê, morado Queremos derrubar para pegar o pincel Adriano, esses machinhos é como é Adriano? Não, não derrubar, vai lançar o pincel Vai lá Ê 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 Mas se a cabra juntar uma boiada Mais E tem o ur maior que é de dois e pouquinho Tem uns grande aí, né? Tem quatro maiores Tem quatro maiores, né? E as vacas é descarte? As vacas é descarte E as carro... Tem que tem quatro, cinco e ciclovia boa Essa daqui é uma delas? É uma delas Aquela branca grande lá É Outra preta ali É uma delas É como essas inovilhas? As inovilhas é de dois e pouco Tem delas almojadas já? Tem Tem, né? Hoje o gado de Adriano é uma salada Tem de todo jeito Tem guzerá, tem gi Tem de todo jeito aqui, né? Um garrotinho aqui pra todos Com onda nada Começando a chegar a vaca parida aqui hoje, né? Dois aqui uma filé, ó Começando a chegar a vaca parida duas aqui, uma filé, ó É tua? Eu não, é Zé de Valdemar É Zé de Valdemar, é? É Tá arrumado essas duas aqui, hein? Ô Zé de Valdemar, quantas são essas peças, Zé de Valdemar? Ô Zé de Valdemar, quantas são essas peças, Zé de Valdemar? Deixa eu dar buizia agora Está arrumado aqui Primeiro é mesmo Dois animais aqui Arrumado, hein Estou chegando o leite aí Não quer vacas não, é duro Não quer vacas não, é duro Essas vacas Essas vacas estão vendendo a seis pontos É pedindo E o leite dela, olha como Quanto é a raquinha com vinte e um, vinte e dois no dia Vinte e um, vinte e dois Todas duas com bezerro, Zé? Não, essa aqui não tem bezerro não Essa aí é em bezerro, essa aí, né? Bezerro, só aquela ali Bota, vai faltar aquele nego ali, ó Nego feito da doença do rato, ó Ih Bota, né, filho da pé Está arrumada a vaca aqui Essa está com vinte e dois, né, Zé? Está Essa aí está com vinte e dois Boa, boa arrumada Boa, boa, boa Está de cem mil, está do preço, né? Tem o preço, está da pedra, tem o preço Tem o preço de vender ainda É Veitosa, os quatro bicos de peito de sadio Tem a sadio e tudo, aí eu garanto Aí Garanto aí Uma vinha mesmo Eu garanto Peito de bezerrinha ao pé Veitosa mesmo Novinha, todas as duas Estou pedindo a seis mil Tem o preço de vender Ela está mostrando o que dá Não tem como não dar Vinte litros, uma vaca dessa aqui Boa de veia, boa de ubre Formação de ubre de cima para baixo Aí é boa, é boa É boa, arrumada É boa, boa É boa, boa Filé mesmo Filé, filé Valeu, Zé? Boa feira aí Boa feira aí Cadê o gado, Vaquino? O pessoal de Iatê Bora, bolho Cuida bolho É uma feira Quem é essa? É a de Tonho aqui É a de vocês Aqui A como aqui Essa aí É com bezerro ou sem bezerro? É com bezerro, né? Está chegando ali o bezerro dela Mais duas aqui Cadê? Trouxe essa vaca, né? Cadê os vaqueiros daqui então, não? Os donos da... Essa aí, é Está bojadinha essa carotinha, não? Está não Está não, né? Está não, está morrendo aí Quanto é essa bezerra? R$1.800 R$1.800 R$1.500 o garrote R$1.500 o garrote R$1.500 o garrote Isso aqui é a fazenda Bora, Zé Tá bom, como é que vai? Tá bom mesmo Tudo bem? R$1.000 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 Já está vendendo Eu não vou nem perguntar o preço Porque é comprador também Cabe Pode estar atravessando o preço não Quanto é essas peças, vaqueirinho? Estou vendendo R$3.000 R$1.000 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 Agora é só arrumado R$1.000 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 A vaca, segura a vaca R$1.000 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 É o doido Bem mansinho Pedida R$1.000 myös aqui Peça arrumada, hein? Aí, mané, tu não gosta do que é bom, mané? Compra aí logo. Eu não gosto não, eu compro, não quero, não. O cara que gosta do que é bom, de ver duas peças dessas, ele compra. Uma pra só do impulso. O cara... Onde chegava, é diferente o negócio, hein? Toda a vida eu só gostava do boi arrumado. Arrumado. Quanto mais ele grande eu achava boi. Eu achava bonito. Não, quem é que com duas peças dessas eu quero chegar numa festa? A gente criava toro assim de carro. Eu criei toro de seis anos no carro. Era, mané? Obrigado, era. É questão do carro saber fazer, né? Não manda carro. Era? Levar os carros pra lá e pra cá. Só fazer botar a cama. Fazer o serviço sozinho. Fazer sobrando. Novinho, né? O cara vai ver que é novinho. Filé. Não pode botar defeito. Não pode, não tem como. Cuida, mané. Primeira. Ah, como é essas peças, mané? A seis. A seis. Hoje o escurralho de águas belas tá cheio. Faz tudo que eu acabei de ver uma feira com gado de santo aqui. Pedindo a seis mil aqui. Um gado de mané com bezerro. Um bezerro ao pé. Aí, seto. Poxa. Vai, vai. Vaca hoje é os dois manés juntas aqui. A pedida é a seis mil, tem o preço de vender essas vacas. Essas vacas. Um gado extra aqui, hein? Tudo com bezerra, mané? Todas as horas com bezerra ao pé, hein? Seguindo aqui no currado do meu amigo caneeiro agora. É isso, Dóis irmão. Venha pra cá aqui. Testado, velho. Hoje nós temos o que falar hoje, Dóis irmão. Tem, muito, é? Aqui. É o pessoal de Ouro Branco que estão reunidos aqui. Reunidos aqui. Pois é, começa logo. Rasa com saca aí. Vamos logo pro gado. Pro gado, vamos pro gado. A como aqui a bezerrada? Os machos. Seiscentos contas aí, a seiscentos. Chega, né? Fala o preço dos teus, né? Aqui é tudo machinho aqui. É, tudo machinho. Esse aí é dele aí, ó. Sete a oitocentos desse tamanho aqui. É o Neno Vaqueiro. Ó, oitocentos é a pedido de Neno Vaqueiro aqui. No gado dele. Tem um gado cruzado bom, denado, aqui, hein? Aqui tá o machinho, tudo. A oitocentos pelo outro, né, Neno? Se comprar o sete tem o preço de vender. Tem o preço de vender. Ainda tem o preço de vender aqui, viu? Quer deixar no celular ou vender na feira só? Deixa. A rocha. É o cordinha 87, a 81, 58, 62, 71. É o Neno, viu? Aqui é testado. No... As menores. As menores. As bezerras dele e as vacas aí é minhas aí, ó. Quanto? 2,500 na rocha dessa. Tá mojada? Essa é por espeto. Por espeto, né? Por espeto, 2,500. Tá com uma rouba aí, hoje? Ah, 200. Se for gordo, a gente ainda vende. E boi? 200, 220. É assim. Também tá na mesma média, né? E as bezerras maiores? Aí tem dois pontos aí, na rocha dessa aí. A de ponta é a mesma coisa? A de ponta é de beca, é dele ali. Bora ver. Primeiro é de luxo. Tem bem, é melhor agora. E essa outra no vídeo aqui? Essa eu vendo por 2,500. 2,500. Comprada por 2,500 aqui, ó. É a mané gozóia. Essa aqui, ó. E vendendo por 2,500, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Boa essa de ponta, viu? É boa. As duas de ponta é boa, boa mesmo. Todas as duas mesmo. Todas as duas, boa. E aqui é como? 5 mil as duas. 5 mil as duas. São boas. Boa, boa testada. 1,500 lavradazinha aqui. Boa também. Boa também. Gado extra aqui. Fala, Beto. Arrocha aí, cadê. Vamos lá, vamos. Nós voltei a mané gozóia. Mané gozóia. A gente tava com ele ontem lá. Mas o rapaz da Ojival é candidato. Eu digo, é sim. Ficou muito animado ali, mané gozóia. Aí eu digo, ó. Eu tô comprando um gado aqui lá na fazenda dele. Comprei. Agora ele tá de parabéns, mané gozóia, com a família dele. Tudo é gente que trabalha do pequeno grande. Um abraço, mané gozóia. Eu fiz um vídeo lá em Mané gozóia faz um tempo. Eu achei bonito ali. Foi a união da família dele trabalhando. As meninas, tudo tira leite, né? É. Tudo tira leite. A mulher, todo mundo trabalhando. Ali é... É o pessoal que trabalha, né? O pessoal que trabalha. Tem que mandar um alô pra Mané gozóia. Eu fiz, tá com uns dois anos que eu fiz um vídeo lá, o três. Vendi uma zoca lá, comprei umas bezerrinhas a ele. Um gado bem misteção, né? Graças a Deus deu certo pra mim e deu certo pra ele. Isso. Só preste assim, né? Só preste assim. Olha como tá essa de Águas Belas hoje, viu? Muita gente, muito gado. Você pode olhar que o pátio tá assim, cheio, ó. Os currais cheios. Pra onde você anda aqui, os currais estão lotados, ó. Lotados os currais daqui até embaixo. Voltando do outro lado, desde lá de baixo. E os currais estão lotados, ó. Cheio. Faz tempo que eu vi uma feira animada desse jeito aqui, viu? Pra queira aqui? 200. É uma mini anã aqui, né? Aliás, não é uma mini aqui. É uma meia, uma meia, anã. Anã e neia grande. 2.100 aqui, ó. Vê, Vaquira? Joia. 2.100. É a pedida aqui. É. É. A feira hoje tá mais disso, que eu vejo uma feira desse jeito aqui, viu? Bora, Beto. Boa, Beto. Vamos aí. Meninos. Muita gente mesmo. Bom dia, Vaquira. É sua? É. Ah, como é essas bezerras, Vaquira? A 1.300. Vamos fazer vermelho e é pôr. 4 carrosinha na moda aqui, a 1.300 reais. A pedida, viu? 1.300 reais é a pedida aqui de 4 carrosinha aqui na feira. Faz tempo que eu fiz vídeo aqui no pátio porque não tinha gado. Hoje a feira tá boa, hoje, né? Isso. Boa, boa mesmo. Boa sorte aí, Vaquira. Obrigado. Boa. Boa atrás não, meu filho. É que é um bato, outro bato. Bora dirigir, bora. Divacão, senhor. Quanto tá para aí, mano? 4 pontos. 4 mil. Bota a cor, não. Me dá uma cor, gente, o dente. Não. 4 mil reais é aqui, a pareinha de carroça de vando. Arranho. Bora, Vaqueira. Vai, Vaqueira. Quanto? 2.700 de vizinha. As duas vizinha, 2.700. E a pareinha? 2.700. 2.500 a pareinha. Cadê o outro? Tá lá, sim. E os dois, Garrotinho? 7.700, dois boinhos. 7.700, dois boinhos. 7.700, dois boinhos. Que preço aí, olha. Dinheiro do anvoel. É, dinheiro do carneiro, é. Valeu, Vaqueirinho. Boa feira. Amanhã. Boa dia, Sinézio. Primeiro de luxo. Como é que tá a força? Só tem pequeno aí. Só tem pequeno aí. Só tem pequeno aí. A comer esse gado, Sinézio, aqui. São boas. São boas. É de pequeno que se faz o grande, Sinézio. É. A coma aqui, um pelo outro. São as pequeno, é, 1.500 pela outra. 1.500 pela outra. Fora essas três, né? Fora essas três, né? Fora as três ali, 1.500 reais aqui. Um gado bom também. Um gado bom mesmo aqui. Go! O que é aqui, hein? É uma garrotada. Essa aí é a 3.200. Já estão amojadas essas aqui? É, estão amojadas. Aqui é uma vaca. 3.800 a vaca. 3.800. O bezerrinho é dela? Não, é solteiro. Solteiro, né? E aí, porra, né? Porra, porra, não, velho. É boa. É boa. É boa. A três e duzentos, hein? É, está aviçando, está aviçando Está aviçando Gado bom, gado de cinese aqui, viu? Bom, primeira Se comprar tudo, ainda tem o preço de vender aqui Se comprar tudo, ainda tem o preço de vender aqui, viu? Cinese, arrocha aí o número do celular 9, 6, 0, 9, 4, 5, 21 Isso aí é oitenta e dois, né? Oitenta e dois em Alagoas Valeu, cinese, quer mandar um abraço para alguém? Arrocha aí Mandar de barilha, está lá em São Paulo Eita, cinese, testado Bora, vai aqui A feira de Águas Belas está assim hoje, ó Gado, estou com o tecante aqui, chegando gado Gente muita hoje, gado muito também Agora a rouba do boi 220 Se for assim, ó 220 se for assim É, meu amigo Gado muito, agora só não melhorou o preço O preço permanece a mesma coisa aqui Agora, Heraldo, cuida, Heraldo Primeiro de luz Você tem isso aí, Heraldo? Ficando um vidinho aqui, velho Todo não está por aqui Primeiro é como esse gado, vaqueiro Gado branco chegando aqui em Águas Belas Gado manso Bem mansinho o gado A mil seiscentos e cinquenta Se comprar tudo, tem o preço de vender Tem mais de vinte? Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco A mil seiscentos e cinquenta Vinte e cinco Aqui, viu Esse bichão aí bota no carro Oi? Aí, por isso que ele está com raio Vinte e cinco Vinte e cinco Ho, 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 ho Vinte e cinco Vinte e cinco Ah, vinte e cinco A R$2.600 esse carro daqui R$1.600 A R$1.600 R$2.600 não A R$1.600 R$1.600 25 carrotinha aqui R$1.600 Eu dei o preço e tive que comprar tudo, não foi? Eu falei Eu dei o preço e tive que comprar tudo já aqui 25 carrotes na moda aqui Bem mansinho Para você chegar aqui e fazer Um encarradinho e levar para casa Bem mansinho o gado Para você levar um gado extra Que é um gado Muito couro Gado bom topado aqui Não é um gado Gatingueiro não, é um gado bom mesmo aqui Para você fazer uma boiadinha de 25 Machinho Botar no seu cercado aqui Na moda Filé aqui Ele cirmou com tudo Quer deixar o número de celular Para você vender essa boiadinha? Não Quem quiser vem para a feira Quem quiser vem para a feira É, fica perguntando mesmo É verdade Na hora Aqui está a boiada E aqui é só na feira Só na feira Valeu vaqueiro Boa feira Boa o Tudo bom Obrigado.